O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Oh 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 Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver Só quero, só quero ver você Amém